E aí galera, então vamos fazer uma play hoje de Hillbill aí, no DVD Mobile, Hillbill, quem ainda conhece é o Caipira, gostava de build por aí que eu estou usando, não jogo muito com ele, mas vamos lá, está level 15 ainda, aqui ele aprimorado, diminui geralmente tempo de recarga, diminui geralmente penalidade quando colidou com objetos, diminui tudo né cara, então é muito bom iniciado, botas pontiagudas aumentam consideravelmente o manejo com a motosserra, é muito mais fácil de virar com ela, tá ligado, e um mementim, resistência, resistência, resistência não, reduz a duração de atordoamentos por barricada em 50%, é muito bom isso aqui cara, cada barricada que você quebra, é furo espiritual né, depois de quebrar 4 barricadas, a próxima vez que for atordoado por uma barricada, a entidade quebrará instantaneamente a barricada, atordoamento, então ela vai quebrar, talvez que alguém me jogar 4 barricadas, quer dizer, talvez que eu quebrar 4, quando eu quebrar 4 barricadas, a quinta, ela vai ser quebrada instantaneamente, já vi quando o cara me acertar, e isso aqui ó, implacável, diminui tempo de ataques plásticos, entendeu, eu não tenho percos melhores pra ele, galera, então, quem quiser usar, até exponde o sangue realizar uma categoria, cidade, é muito bom isso aqui, eu acho, carimagem, então, vamos embora lá pro vídeo, vou entrar na fala de a pouco, ok, vamos lá então, falei com o Hillbill aí, não sou nenhum pro player com ele, mas eu não tentava ser um playzinho, tem ninguém pra cá, tem ninguém pra cá, vamos pra cá, sabia? nossa, bateu na parede, velho, não, bateu pronto eu vou dar um chutão aqui no girador ali, quebrar essa barricada, cortando a mão de gravar pra cima, VG eu tenho a impressão que ele deu a volta, não sabia? não passou a serrameca, mentira pronto cadê o cara? tá aqui não deve ter derrame, senão, né? não, não tem caraca, o cara, não sei que tava ali ainda, não, o cara era ruim, tadinho eu vou te dar uma hora nele logo vamos lá, vai o bom do Hillbill é que ele pode chegar no girador muito rápido, cara suspeit, quem é alguém que é atrás? eu sou suspeito mesmo, o cara correu vamos lá, né, cara, vamos ver se eu pego ele pronto terminou do girador aqui barbecue, isso não faz falta, hein, cara tem que ter alguém aqui? tem, não bem que eu recupero rápido, né, tem que só chegar aqui mais rápido mesmo tem que soltar ele saberia-se só deixei no chão, vou atrás do outro meu Deus, cara meu Deus, cara cadê tu, mano? tá correndo agora eu te penduro, mano não, vou me inventar, vamos lá o Hillbill é muito difícil de acertar os motosserra, ainda mais quando eu jogo ele muito mas fazendo uma boa partida ainda o cara pulou aqui não dá pra pegar ele aqui, ó nossa, tá do meu lado, cara, me enganou pronto e o Hillbill é muito bom, galera ele é um personagem gratuito, então coloca lá embaixo no basement ele é muito bom, né, cara, já vai ganhando olha esse cara, tá aqui dentro não, tá aqui não não, tá aqui não nossa, mas que lado que esse cara foi, mano meu amigo tu foi pra um lado muito estranho, cara tá querendo soltar o cara? a gente não vai dar tempo vamos ver se consigo pegar ele eu perdi ele, porque o rastro dele tava muito estranho, cara será que ele tá aqui dentro? eu não sei, cara troca não tá deve tá no beirão do mapa, velho parece o lindo enfermeiro agora era GG, cara de ver o pessoal se curando mas bateu, velho olha aqui churrasco dele pronto eita, cadê tu, velho Hillbill Hillbill é muito bom, cara partidinho ok, né GG tem que precisar prender e mexer mais essa câmera dele, cara, é muito difícil para isso para isso, foi GG, mano GG, galera, GG um GGzada espetem curtir então o vídeo, hein, galera deixa o like e se inscreve, hein falou e... olha aí legal A CIDADE NO BRASIL